Olá galerinha, vou mostrar mais uma vez para vocês aqui o telhado que eu estou fazendo, como eu já falei em outro vídeo, é obrigatório no meio da telha de eternite, tipo amianto, é obrigatório pôr uma no meio, tem gente que não põe, mas se subir alguém em cima para catar um pipa, alguma coisa, esquecer um dia que não tem e achar, porque assim, o pedreiro gente, ele faz o serviço e ele acha que está tudo certo, porque o pedreiro é o dono, porque se eu pôr só uma viga, assim ó, só uma vigota, sem pôr essa do meio aqui ó, até que vai funcionar gente, mas se eu esquecer um dia, ou então o dono esquecer e fosse vir para pegar alguma coisa, uma bola, alguma coisa, essa telha vai afundar, ela não aguenta, Então é assim gente, vamos se inscrever no canal aí, Zé Maria Lima tem umas dicas boas, certo, para vocês, eu estou dando o máximo de mim, estou me empenhando bastante, se vocês se inscreveram no canal, comentou e eu não respondi gente, porque olha, o canal está crescendo graças a Deus, e eu trabalho muito, as vezes não tenho tempo de responder, Mas qualquer coisa, eu estou por aí, tem meu WhatsApp, tem um telefone, entra em contato aí gente, que a gente vai fazer o possível, tá bom? Olha só o que eu vou passar para vocês aqui hoje, é isso aqui ó, aqui gente, estou fazendo aqui a coluna, montei a forminha leve, ela tinha toda travadinha, que nem vocês viram, já tem um vídeo já mostrando como travar essa coluna aqui, Depois gente, eu vou arrancar essa tábua, e vou mostrar como é que ficou, certo, olha só, aqui gente, eu coloquei dois parafusos, rosqueado é lógico, todo parafuso é rosqueado né, Aqui depois eu vou fazer uma cavinha aqui ó, e vou pôr uma chapa de ferro aqui, e vou pôr duas porcas, para quê? Para não atrapalhar, não posso deixar para cima da viga, para não atrapalhar, certo? Aqui ó, coloquei lá dentro aí ó, não sei se vocês vão ver, olha lá tem uma arruela, travada na coluna, certo? Para quê? Lá os ferros da coluna, para quê? Para quando eu arrancar, isso aí meus amigos, arrancar as tábuas, ficar dentro do concreto, para quê? Para o vento, aqui venta muito, aqui tem muito verde ó, muito mato verde aí ó, uma vista muito bonita, certo? Quer dizer, o sol tá nublado hoje, aqui é perto de Franco da Rocha, olha só, olha só que céu lindo né, olha só, olha ó, então aqui, aqui eu desço no cano, o cano vem lá de cima ó, o meu ajudante tá lá em cima, ele vai já pôr, ele saiu porque ele não quer ser filmado, senão ele vai pegar direitos autorais, certo? Então, eu vou descendo aqui ó, e aqui cai aqui, certo? Não tem aquele trabalho gente, de eu pegar e tá carregando massa nas costas, é por isso que eu gosto de construir um terreno caído para o fundo, toda essa construção aqui ó, toda essa construção aqui ó, laje, tudo, tem vídeo de tudo, sapatas, foi tudo cheio nesse cano, gastei o quê? Gastei 60 reais no cano, esse cano aqui já me economizou de ajudante uns 600 reais, certo? Me adiantou de serviço, se eu fosse carregar tudo na lata aqui pra baixo, 600 não, uns 2 mil reais já economizei de mão de obra aqui, tanto ajudando como a minha, porque se eu ficasse na obra esperando pelo ajudante carregar, eu ia perder meu dia na obra, certo? E ele ficar esperando, e o cano não, tudo lá de cima, beleza? Então aqui nós vamos mexer, ô coleguinha, dá um pausa aqui, olha só gente, o rapaz vai pôr um concreto bem molinho aqui ó, ó, bem molinho ó, pra quê? Pra fazer o fundo gente, o fundo do concreto tem que ser molinho, pra quê? Pra grudar bem lá no cano da coluna, vocês veem ó, se vocês olharem lá, deu uma vazadinha lá embaixo ó, não sei se vocês estão vendo aí ó, ó, vazou lá embaixo ali ó, aqui ó, olha só como é fácil no cano gente, aí ó, enchendo no cano aqui o rapaz tá pondo lá em cima, entendeu? Vou um pouquinho mais pra trás aqui ó, olha só, eu não tô pondo minha mão em nada, o cano tá sozinho, eu hoje tô gravando e hoje o ajudando tá trabalhando, certo? Hoje a gente mudou de função, hoje ele trabalha e eu só filmo, certo? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui ó, vai caindo aqui, aqui ó, não sei se vocês estão vendo aí ó, ó, vai caindo aqui ó, ele vai pular, e esse concreto tá molinho aí ó, vocês vão ver, olha aí ó, olha só, olha aí ó, Então gente, é isso aí, não precisa de esforço físico, é uma maravilha, temos que usar a cabeça, certo? Se não, nós vamos sofrer, olha ó, entopou minhas mãos, aí, aí vai encher de concreto isso aqui gente, olha aí ó, esse concreto aqui, bem mexido, não vai ser preciso tá batendo na tábua, que eu não uso esse negócio de tá batendo martelo na tábua, porque isso aí facilita abrir a tábua gente, ó, a casa ali eu já enchi ó, tudo no cano, Tô usando hoje, certo? Aqui também ó, ali ó, tudo hoje, menos de meia hora, ó, tô usando luva hein gente, usando luva ó, ali ó, ali vou encher mais uma, olha ó, essa aqui que é isso aí gente, maravilha, olha aí ó, tem tempo dá que o celular não cai dentro da água não, se cair já era hein, que eu não vou te manchar, eu não vou te manchar não, se cair eu não te manchar não. Olha aí ó, olha só que maravilha, maravilha, então é assim ó, ficamos por aqui, dá aquele joinha, aquele like lá, like gostoso lá pra alimentar o canal, certo? Vou ajudar a gente aí, certo? Tem bastante vídeo, tem quase 90 vídeos, ou quase 100 já, se causa eu, por acaso, não respondeu os comentários, me desculpe, certo? É muito serviço, graças a Deus, cada semana eu faço serviço, graças a Deus. Então, ficamos por aí, tchau, tchau, um abraço, fui, fica com essa maravilha aí ó, olha essa maravilha aí ó, maravilha gente, aqui é Brasil, fronta rocha, fronta rocha, extensão de canheiras, fui, tchau, tchau.